Música Estamos aqui na Sinelândia, Rio de Janeiro, Brasil, defendendo a Palestina pela causa palestina, defendendo a luta armada do povo palestino em defesa da sua terra, da sua propriedade e contra o sionismo. O sionismo é o principal responsável por tudo isso e contra o imperialismo. Palestina livre! Palestina livre! A gente está aqui hoje, na verdade, para dizer que a gente é contra o genocídio, o maior genocídio de crianças da história atual da humanidade e para pedir para o governo do Lula romper relações com o Estado de Israel porque a gente ainda compra armas dele ou fornece petróleo para eles. Então o Brasil está sendo cúmplice desse genocídio e a gente quer uma Palestina livre e soberana. É para isso que a gente veio, para pedir paz e soberania para o povo palestino. É importante para os líderes dos mundos de atleta, para fazer o que é incumente a eles, para salvar o povo de Palestina de este genocídio, de este muro que está sendo perpetrado todos os dias. O que Deus precisa de você, salvar o povo de Palestina, e você vai salvar os jovens também. Porque anti-semitismo cresce em leaps e bounds, por causa da divina que foi criada por esse oculto, por essa ocupação. Faça o que é necessário, e você vai ser orgulhoso de você, e você vai poder entrar para Deus e até mesmo para os seus filhos no futuro. Nós somos contra todo o genocídio que acontece hoje com o povo palestino. Israel sionista quer fazer uma limpeza étnica, mas não vai conseguir, porque o povo palestino resiste. O povo palestino tem no sangue a energia da sobrevivência. E aí A CIDADE NO BRASIL